Salve, rapaziada! Como que vocês estão? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá! Gente, o react de hoje vai ser da música do Chef Finch, One Two, certo? A música da semana que tá estourada, que tá todo mundo comentando. Então bora fazer o react dela, certo? Bora lá pra mais um react, sem mais enrolações. Um, dois, três e já! Versão Brasileira, Distrito 23 Ai, Cê, é só tá braba! Tá quente! Mete o macho, é mete o macho! É isso, chefe! Falou, tá falado! Não vai chegar assim, então, ó! Chefe, tá aí, é o bala! Ah, 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 ah! A nova era está pra chegar! Cheirando o atchumante, sou no meu pano, tô virgulado. Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado. E o quê? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, cede frente, nó não é de render. Mas a vida é louca, no mundão, nó só tá de passagem. Lembro dos quebrados que passei pra viver nessa fase. Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo. Quantos vão falar que é de verdade pra te ver perdido. Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala. Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fala. Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala. Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fala. Lula com a este bordado, carro novo, nós é trávida. O curso tá lotado, só as gata na minha sala. Vem pro camarim curtir sua noite de graça. Filho no pescoço, dedo de novo e na jogada. Eles me param na pistão dessa blogueirinha. Anulando o palco, todo iluminado, todo dia. Comentário rolando, que estou incomodando. Eu entrei na cena, sou revelação do ano. Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala. Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fala. Nós que sustentar na raça, humildade aqui não fala. Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não fala. Cheirando o atchouantchou no meu pano, tô vergulado. Invejoso do babando o ovo, pra vir parar do meu lado. E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, não é de rendir. Então faz a ligação, arrasta essa mina todinha aqui. O trem bala, chegou, cê tá com a tropa do Inguis. Vários perfumes no armário, chamar o escudo de novinha. Nós que manda nas esquinas, cê que agita essas festinhas. Cheirando o atchouantchou no meu pano, tô vergulado. Invejoso do babando o ovo, pra vir parar do meu lado. Cheirando o atchouantchou no meu pano, tô vergulado. Invejoso do babando o ovo, pra vir parar do meu lado. Ave Maria. Tá louco, gente, não tem como, bom demais. Caboço que era doce, rapaziadinha. Eu não aguentava mais escutar prévia, não aguentava mais. Nossa, era prévia de 212 pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. No Instagram, TikTok, só dava prévia de 212. Agora ele lançou aí, clipão, ficou pesado, mano. Videoclipe, qualidade. A música, então, nem se fala. Contagiante. É uma música chiclete que fica na cabeça. Eu gostei muito do flow, do beat, de tudo, mano. Ficou incrível, de verdade. E é sobre isso, né, rapaziadinha? Espero que vocês tenham curtido a música. Não se esqueçam de deixar o like, deixar o comentário aí embaixo do que vocês acharam sobre o clipe, sobre a música. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, certo? Pra acompanhar os próximos trabalhos. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo!